Eles querem aprovar uma mini reforma e a toque de caixa fazer um PL das fake news logo, para que já possa valer nas eleições municipais do ano que vem. A ideia é que os prazos para que as plataformas tirem conteúdo das redes seja mais curto e as multas sejam mais altas. Cogitam também a proibição de campanhas online, meus queridos. E vejam tudo isso para valer o ano que vem. Eu sempre achei, senhores, que essa preocupação toda com as redes sociais é que as redes sociais burlam o sintoma mais perverso da lei de financiamento público e das regras de campanha brasileira, que só perpetuam raposas, caciques e famílias. Ela permite que se fure essa bolha. Agora querem calar a rede social. Vocês acham que sai alguma coisa que vai piorar a vida das redes sociais no ano que vem? Desde Tiocare. Vai piorar. Essa eu não vou responder com tal vez. Também o motivo disso é bem simples, assim que a gente constata nesses estudos. A esquerda ainda não entendeu as redes sociais. Isso é um fato. Muito se atribui à vitória do Bolsonaro em 2018. O antagonista do Lula, eu falo isso porque é um dos problemas para a esquerda. Mas muito se atribui ao surgimento também do Bolsonaro pela habilidade em lidar com as redes sociais. Claro que foram outros fatores também. Mas a esquerda até hoje não entendeu as redes sociais. Eu vou dar um exemplo muito claro. O que era a live do ex-presidente Jair Bolsonaro e o que é a live do Lula. Em termos de audiência e de própria composição. Uma rede social, ela sugere um pouco mais de aproximação com o teu eleitor. E o Bolsonaro fazia isso muito bem. Fez muito bem durante o período eleitoral e fez durante o período presidencial. E a esquerda não consegue furar essa bolha. Com exceção do Boulos. E aí a gente até discutiu aqui no Linha de Frente essa questão do Boulos. E para a Prefeitura de São Paulo com o Ricardo Nunes, que também não entende. Então a chance do Boulos de vitória com essa aproximação do eleitor é muito maior. Então eu vejo nesse PL também a tentativa de tirar esse domínio e essa maestria que a direita tem com as redes sociais. Que a grande maioria da direita tem com as redes sociais e a esquerda não consegue. Felipe Monteiro, porque esse prazo menor para tirar conteúdo, por exemplo. Ah, não pode falar que o Lula é amigo do Maduro. Depois a gente está vendo esse beijo na boca indecente. Isso não vai também aumentar injustiças quando você decide na pressa? Ah, isso é mentira. Mas é verdade. Não, certamente, Pauvinato. A tendência... É aí que eu coloco, né? Quando vocês... Eu digo quando o povo... Se esforçam para ser um sujeito normal... Quando o povo, por meio da Câmara dos Deputados, se recusou a discutir seriamente a PL... Coitado. ...das redes sociais, gerou esse tipo de expediente. Infelizmente, agora a situação é que podem colocar em votação um PL muito pior do que o PL que estava em discussão lá atrás. Eu acho que não vai para frente. Porque se não foi para frente aquele PL anterior, esse PL daqui agora, a tendência é ele não ir para frente. Acho que a Câmara dos Deputados está muito unida em relação a suposta violação à liberdade de expressão... Que poderia vir com a aprovação do PL. Então, acho que não vai. Eu queria colocar uma situação. Deís, a esquerda ganhou as eleições no ano passado. Como é que a esquerda não consegue lidar com a... Com a gente social? Foi o... Não... Não... Não foi só a esquerda. Não foi na área da comunicação. Não foi na área da comunicação. Não foi na área da comunicação. Ganhou as eleições no ano passado. Teve que juntar a carreira furacão inteira para... Não, para vencer. O fato é que ganhou as eleições. Ganhou as eleições no ano passado. O Lula não tem condições... Agora, em relação à live do Lula, o público que vota no Lula... Que é aquele público de zela dos Estados Mínimos, que apoia ele de forma piamente... Não está acostumado realmente com live. O público do Bolsonaro está. Isso não significa que o Lula não tenha permeabilidade dentro das redes sociais. Acho que ele também não tem. Naquela live, Felipe, a gente já sabe pra caramba. Não, mas não significa nada. Não significa nada. Não significa nada. Vai consertar. Tem passarinho. Passarinho? O que som é esse? Vamos consertar. Quem sabe o nome dele? Lembra disso aí? É claro que eu lembro. Eu adorava, né? E olha só, sim, é claro que é significativa, sim, essa questão das redes sociais, porque nós sabemos como isso mudou a lógica eleitoral efetivamente. Não tem como a gente tirar isso de uma análise séria sobre questões eleitorais. Agora, o que eles estão querendo? Proibir propaganda eleitoral online, claro, querem retirar a força da direita, não é? E onde ela melhor se expressa que é? Nas redes sociais e, claro, aliado com a sua presença também offline. E também querem incluir a necessidade das big techs manterem bibliotecas de anúncios políticos em tempo real. Gente, isso já existe. Nós podemos olhar lá na rede social todos os anúncios. Se alguém aqui anuncia ou faz impulsionamento de postagem, nós podemos utilizar, nós podemos ver o que a pessoa faz hoje em qualquer perfil, não é só político. Só que nos perfis de políticos existe lá um critério que nós podemos selecionar, que são anúncios políticos, não é para fins sociais, nós podemos simplesmente filtrar e verificar qual é a ação que esse político tem na rede social, o quanto ele gasta, o quanto ele já gastou de todo o período. Enfim, isso já existe. É só mais um PL, na verdade, para calar a direita. Infelizmente, é isso. Agora é engraçado, né, Carla? Porque assim, você vai lá, você tirou, tá, prazo menor, multa maior, vai, tira, acabou. Acabou a campanha. Volta a era dos grandes marqueteiros, né, só vence a campanha quem consegue contratar o coisa, o Scorsese para fazer a campanha eleitoral. Aí não, mas aí na online você pega e tira. Aí olha o ilícito aí, nem julgou, já tem lá, pá, pá, tirou, acabou. Agora, quem cometeu outros ilícitos eleitorais, como questão financeira, Caixa 2, passou, não conseguiu justificar, isso aí você fez a campanha e depois a gente vê e depois a gente anistia. Exatamente. Cadê a paridade? Mais um jeito de querer calar a boca das pessoas. Essa é a relativa democracia que estamos vendo no Brasil aqui. Tirar as redes sociais do processo eleitoral é absurdo, espero que isso não vá de novo. Mais um projeto, vai ter uma discussão muito grande, vai ter uma pressão social muito grande, espero que a direita se organize para não permitir que esse projeto aprove, como você mesmo disse, nós teremos outras prioridades. Tem muita coisa acontecendo aí nas comunidades, nas grandes cidades, nas cidades pequenas aí, de compra de voto, de coação de voto, que a gente nem está vendo isso acontecer. Agora, tirar aquilo que é mais público, que é as redes sociais, que é exatamente onde a direita tem mais força, é querer calar a população. Não só, né, todo mundo. Ele falou, a esquerda ganhou, olha isso, teve o João Willis, né, que ele é parecido com o João Willis, o Janones. André Janones, advogado, né, que é a romba dele lá no Turismo. Twitter, arroba André Janones, advogado, né, ele fez, né, esta tática. É quem melhor fez, né, esquerda. Exatamente, e ele fez barbaridades, ainda faz barbaridades, e para ele parece que a lei não vale, como vale para os outros. Exatamente.